olá meus amigos estamos aqui firmes e fortes pós carnaval estava com saudade de vocês rapaziada meus grandes amigos aí ó perlon novinho é como é que vocês foram de carnaval quem foi para bagunça quem foi quem foi para quem foi descansar descansou quem foi para bagunça como é que está ressaca aí hoje deve estar tomando aquela melhor coca-cola gelada do mundo que eu já tive essa fase já fui novinho já fui morar muito bloco eu viajei muito para o espírito santo já viajei muito para minas gerais naquelas repúblicas lá já fui muito para aqueles camarotes lá em salvador muito para o sul também florianópolis então como é que vocês estão tranquilo estou feliz aí galera que a gente está chegando na meta dos mil eu não ligo para dar like deslike na inscrição vocês veem que eu não fico aí mendigando mas eu quero muito chegar a mil que eu separei um produtinho que eu já falei vou dar uma pista eu já falei aqui um aquário que vocês vão gostar muito é uma forma de eu além de ajudar aqui né é no que eu no que eu posso no meu pouco é experiência em 20 anos de aquário aí e que eu posso ajudar vocês é uma forma de retribuir o carinho que vocês tem comigo aí e que vocês que vocês também tem comigo né é uma troca de experiência como como eu tenho vários outros amigos é que é tem uma amiga que só cria caramujo legal tem uma amiga que ela ela queria caramujos e de camarões bonitos né as ampulárias vários outros tipos diversos tipos de caramujos e eu de camarões também coloridinhos vou mostrar para vocês cara como é que é interessante a busca das ampulárias pela limpeza tá o perlão novinho só que ó já começa a ficar sujo olha só olha só eles deixaram olha a diferença olha o aquário aqui né a água tá a cor de chá devido aos troncos que são infinito mesmo você fervendo mesmo você deixando no cloro vou pegar uma raçãozinha dessa aqui seronipes vocês verem aquela de colar olha lá como é que eles ficam buscando alimento eles são é ali é comedores de detrito tá olha essa parte aqui essa parte estava toda preta olha que interessante rapaziada aqui ó vou botar uma raçãozinha dessa aí e vou ficar falando no vídeo ali ó daqui a pouco você vai ver o bolo de caramujada que vai fazer ali que eles se alimentam e não tem uma ração disso eles a eficiência da ampulária eu não posso pegar aqui olha só uma ampulária tacar no meu aquário entendeu porque se eu tacar lá tem muita botia tem mocinha tem vários peixes que vão espancar e vão comer que o alimento é o alimento principal da 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 ampulária da botia das cobrinha botia da mocinha o alimento principal é a ampulária mas olha que interessante tá eu vou mostrar para vocês aqui a parte da cerâmica não tem importância a cerâmica ficar suja assim entendeu assim pouquinho isso é um erro você vim aqui com a água com a água cheia de cloro e tacar assim ó meu meu origem tá médio ainda não está saturado mas é muito bacana cara interessante que eles são caramujos exploradores e depois eu coloquei a ração ali ó começou ali ó uma já foi ali ó tá chamuscando a raçãozinha ali ali ó a galerinha chegando porque aqui cara olha esse vidro aqui tá olhem bem esse vidro como é que ele olha isso aqui eles vão comer tudo aquilo ali toda aquela sujeira e é muito interessante aí ó tem um comendo matinho aqui que ficou é interessante rapaziada é falar o bolo já se morre um peixe você tá aqui eles vão comer também tá é interessante isso ouvir ouvir um cara falando isso aí né que ele usou usava para limpar e elas ajudam realmente galera apesar de cruzar e ter filhote igual rato olha lá ó como é que elas gostam de comer não entendo o que acontece aqui ó limparam tudo eu passava o dedo aqui era cheio de gosma isso aqui ó alga tá vendo sujeira elas vão comer isso tudo o que acontece aqui ela não tem mais o que comer aqui o que limpar aí ela vem pro perlon que o perlon tá sujo olha o que eu vou fazer quer sujeira amiga ou quer comer ali ó porrada já tá comendo ali porrada o modo de falar todo mundo não comer uma raçãozinha mas aqui galera ó tá muito sujo entendeu aonde eu botar aqui ela vai estar bem vamos botar aqui ó porra botei no lugar errado só de sacanagem ver aí vai se enfiar lá embaixo vem cá não quero quebrar você não botar aqui aqui tá um lugar tá vendo aqui tem uns 5 4 quilos de dolomita joguei ela ali tá tão escuro que ela sumiu tá vendo ali ó elas estão aí chamuscando onde tiver sujeira ó boquinha delas ali ó acho que tem uma boquinha muito maneira aí ó vão aqui cara e vão deixar igual aqui entendeu a importância que eu quero falar pra vocês isso no seu aquário se você não tiver botia se você não tiver mocinhas lábios especificam apurrando cara ou se o filtro tiver assim ó tá vendo se a segunda caída daqui a pouco o filtro vai tá assim porque elas migram é muito interessante cara eu ficava porra será que gosta de ficar pegando onda né ficar deslizando aqui que naquele peixe aí bota aí petrícula kamikaze eu tinha um petrícula é infelizmente eu perdi alguns peixes aqui porque a água tava muito ácida e devido ao carnaval eu não comentei mais conchas não estava subindo de 6.4 eu preciso ter o meu ph aqui de 6.6 a 6.8 seria perfeita lá galera toda foi comer também eles comem também precisam comer se não tiver isso aqui enquanto tiver isso eles vão comer quando não tiver mais você dá isso aqui pode ser essa ração pastilha de colar ó da cera eles vende entendeu de colar no vidro entendeu vende essa aqui completa 30 40 reais aí vem 26 você dá uma zinhazinha aí umas duas vezes por semana tá tranquilo ampulária é bem resistente eu perdi alguns peixes aqui ó até que na bomba se eu jogar uma ela tem proteção tá pra eles sugarem olha aqui olha quantos quantos que aconteceu eles começaram a vir pra cá tá vendo que eles estavam vendo olha a ampulária zona que já tem ali ó grandona daqui a pouco galera olha quantos tem aqui eles vão limpar tudo isso aqui que nem limpar aqui ó ó sentiu cheiro vai entrar no bolo lá olha 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 só que lindo que tá essa corra de chá galera é vou repetir pra vocês são troncos muito troncos eu tratei deixei no cloro fervia mas fica soltando infinitamente isso aqui é o que sobrou de um peixe morto que eu botei aqui ó só o osso tá vendo perdão é é é como eu falei eu tenho tenho amigos aquaristas com muito conhecimento os caras gente boa demais estão querendo limpar até o porigênio não vou precisar nem regenerar lá brincadeira é é tá em algumas coisas que é o é ai a guerra brincadeira todo mundo tranquilo aqui ó elas aqui ai que que tá acontecendo elas estão migrando tá eu vou soltar ela num sampa inteiro que até minha bomba tá cheia da alga lá e aqui é normal ficar suja elas não vão ter como entrar dentro do saquinho e comer 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 as as colônias de bactérias positivas que estão aqui mas essa lama essa gosma que fica aqui é interessante tá faz bem isso eu tive algumas perdas aqui exatamente por causa do feriado eu tava desesperado querendo comprar mais dessas rochas aqui como eu coloquei aqui ó não sei se vocês já tinham visto subiu um pouquinho agora subiu mas demorou coisas que chegam aqui em 3 dias demorou 10 dias eu perdi algumas corredoras perdi aquele petrícola que eu fazia carinho perdi o peixe agulhinha que suicidou e não fiquei bem não fiquei mal de cabeça corredora não morre mas a água estava muito ácida e muito quente aqui ó fiz duas marcas que é o limite do Samp aqui é o mínimo se baixar disso aqui a bomba começa a forçar muito tá é aqui é o mínimo e aqui não pode passar disso que se eu desligar lá tiver falta de luz vai transbordar mas aqui é um erro tá galera aqui ó tá cheio de sujeiro depois em cima soltei umas amplares aqui elas vão limpar isso tudo não joguem tá vou mostrar pra vocês não joguem água ali ó a não ser que esteja tomado isso aqui esteja abafado fora isso elas estão ali limpando comendo essas coisas adoram comer olha olha quanta coisa tem ali também essas gosma no vidro olha isso tá aqui não tem nenhuma não de repente algumas que pularem pra cá depois eu ponho pra ali porque como aqui já acabou vejam bem olha já tem eles estão indo buscar tá vendo porque que eles vêm toda hora pra cá porque o perlão fica sujo e eles vêm comer além de você dar um legumezinho de vez em quando a eficiência não polária dentro do seu samping certas coisas que você tinha que ficar sanfonando fazendo você não vai precisar mais entendeu você vai ter que apenas trocar a água do seu aquário é aqui não mexer não faça isso pelo amor de deus a não ser que seu aquário esteja abafado de sujeira tá que você vim aqui tacar água com cloro em tudo vai ficar tudo brancão limpinho maravilha mas você vai matar todas as bactérias que equilibram a água do seu aquário não vai nem ficar mais transparente vai ficar com fumaça entendeu vai ficar vai demorar a voltar a ficar cristalina e eu fiquei porra é só tem é corridora morrendo cara porque isso porque algumas corredoras não aceitam parâmetros muito ácido tá algumas que eu tinha corridora não morre se fosse algum problema na água olha lá os primeiros a dar sinais lá são os peixes de cardume olha estão vendo lá se fosse alguma mini raiazinha lá entendeu se fosse as botias aqui olha lá o vou mostrar pro meu amigo lá o cara o borboleta genérico meu é muito parecido com o original lindão lindão tá aí bonitão tá genérico não que é um número é um número diferente botia palhaço tá se fosse problema na água rodóximos neon seriam o primeiro mas foi a água estar muito ácida mesmo e eu não ter tido como conseguir fazer ó tem aqui outras aqui ó mas migrando em busca de olha só o desespero aqui aí como eu falei eu tento ajudar no que eu posso não sou sabichão não sou dono da verdade conheço muito amigos aquaristas tá é ampulária também é um peixe difícil de morrer você vai ver ampulária morta em dois casos quando ela ficar parada tipo assim só a casca ali não tem a tripinha pra fora ou sair a sair a lesminha toda pra fora ou ficar só a casca aí ela morreu olha só tá vendo a procura aí todo dia eu tava buscando aqui buscando só que chegou uma hora cara que eles já fizeram limpa pra mim e eu não meti a mão nesse aquário galera tá vendo lá atrás é é textura da parede tá vendo a água tá tomo amazônico mas tá cristalina eles estão migrando para cá porque daqui eles querem vir pra cá entendeu eu vou ajudar isso em vez de eu ficar botando pra cá de volta entendeu pra eles não ficarem assim desesperados em busca de comida que é é bom deixar umasinhas as outras aqui pra também não voltar a ficar suja aí eu dou essa aqui dou uma dessa de de espirulina entendeu uma ou duas vezes por semana olha lá a guerra um peixe morto você jogar aqui porra sempre assim é o peixe que você mais gosta que vai era o petrícula que eu fazia carinho mas eu já tava preocupado falei o PH tá 6.4 você tem que aumentar isso pra 6.6 petrícula vive até 6.5 até 9.0 até até mais do que muitos ciclídeos aí conseguem viver e eu tava preocupado preocupado água 30 graus 30 graus 30 graus falei que eu preciso aumentar essa água encomendei mais 2 quilos isso aqui só que quando eu botei já foi tarde demais uma hora essa essa porra de chá vai cessar tá quero falar pra vocês mas teve um um uns amigos aí uns 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 que tem um público né alvo aqui são pessoas que gostam de animais são pessoas que gostam de aquário são aquaristas iniciantes são aquaristas experientes tem um público e tem uns uns tetudo que não fazem nada da vida que 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 inúteis né que não é do ramo negócio deles é lol é pokémon é outra coisa que não tem nada a ver com com público que é o que eu faço aqui esse dia um rapaz veio me perguntar se eu podia ajudar com plantado lá que 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 ele tinha cara eu posso ajudar com jumbo posso ajudar com com ciclídeos posso ajudar com peixe de cardume peixe de fundo posso ajudar em diversos cara plantado eu não posso ajudar tá não posso e nem me arrisco a ajudar porque todas todas as vezes que eu aqui uma raçãozinha você compra isso aqui ó vinte reais trinta reais aí no mercado livre da sera das melhores marcas elas adoram ó porque aqui tem tudo ó tem coisas ali ó ovo gamaruz bacalhau cenoura alfafa é completa uma ração completa olha lá bololô entendeu mas aqui também é onde cai a sujeira tá é bom ter algumas vinhas aqui eu posso espalhar todas aqui deixar umas cinco aqui pra ficar tomando conta aqui ó aqui tava tudo preto já não tá ficando mais daqui a pouco eles vão tirar isso tudo vão deixar assim eu juro por deus que eu não fiz nada aqui amigo meu falou pode botar que você vai gostar aí o rapaz pediu ajuda pra mim falei cara infelizmente eu não não posso te ajudar falou lá uns negócios de CO2 tudo e mais umas coisas de tu em estar que é coisas quem usa muito plantado mesmo que eu sei muito pouco eu falei cara eu não posso te ajudar porque toda vez que eu tentei ter plantado eu errei na mão em fertilizante errei na mão em produtos e meu aquário virou um mangue virou um mangue mesmo um mangue explodiu de alga virou um mangue verde se bobear se sair cobra ali sapo boia sair tudo eu falei não posso vou ver com os amigos meus feras implantados aí se eles sabem algum produto alguma coisa ó mais um vindo tá vendo ó estão migrando para onde tem sujeira pois aqui não tem mais eles limparam tá aí ó boquinha dela ó trabalhando são assim incessantemente olha lá vai chamuscando o vidro todo pra você e tudo falei não posso tá não quero fazer seu seu rio aqui ó pegá-la aqui vamos botar lá onde galera aqui já tem algumas vamos botar aqui né aqui não tem nenhuma uma bomba lá ó tá sujona deixa essa aí pronto você vai ficar aí aqui também tá negro tá vendo eles vão tirar isso tudo ali ó aí eu falei cara não vou vou procurar algum algum alguma pessoa que saiba aí um rapaz amigo meu falou ó cara o problema dele é esse 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 tal 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 eu falei ó amigo seu problema é esse esse um amigo muito 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 bom plantado tá é o aquário dele parece um é absurdo o aquário do rapaz parece um é é parece uma uma obra de arte né aquelas flores todas coloridas que eu sempre quis ter nunca consegui ter aí a gente falou olha precisa disso regular isso não sei que botar esse produto aqui tal tal por garoto veio me agradecer ajudei assim tem como agora peixe marinho também eu nunca tive são outro tipo de parâmetros peixe marinho gostam de água gerada entendeu mas olha só desespero galera mas pode ficar tranquilo aqui eles pulando pra cá ó vindo pra cá não vai ter alimento como como eu falei eles são comedores de detrito mas uma raçãozinha de vamos ver a boquinha dela aí uma raçãozinha será que a boquinha dela tá ali tá ali é que é tanta coisa que ele tem ali tá vendo ó aí você jogar um caramujo desse ali em cima covardia de botis vão espancar ele a mocinha tudo dojo destrói deixa só a casca não deixa nem a casca tá e é isso galera é falar aqui que passou o carnaval quem descansou descansou quem tá de ressaca tá de ressaca estou aqui pra ajudar é peixe marinho ainda não posso ajudar tenho amigos feras em marinhos que é outra coisa que é outra coisa que eu tô estudando pensando futuramente quem sabe que eu gosto muito de nemo pra ter umas anêmonas junto quem sabe futuramente a longo prazo não é pra agora não mas são outros parâmetros é o inverso peixe marinho gosta de água gelada a maioria dos nossos peixes de água doce gostam de água doce temperatura alta né vinte e sete vinte e oito graus a não ser que sejam peixes como tilapias carpas é quíngues que aguentam até 10 graus são minorias e exceção tá galera a maioria dos nossos peixes ornamentais olha o bolo cara tá vendo como é que eles são esfomeados entendeu aí eu vou passando porque isso aqui ó entendeu isso aqui cara foi é do início do aquário sujeiras enquanto eu ia limpando lá e ia caindo pra cá entendeu já tão fazendo a limpeza ali ó não dá nem pra ver tava tudo preto igual aqui soltando o caramujo aqui ó olha lá tem outro caiu aqui e sumiu tá tudo preto tá vendo aqui ó já tem outra essa muscando aqui também todos que for limpurando pra cá eu vou jogar aqui cara aqui eles vão ter limpeza por um bom tempo tá esses vidro todo aqui essa alga no vidro tudo tá é pode oferecer legume também uma rodelinha de batata diferentemente do cascudo que tem diarreia e não tem olha porra daria pra comer porque é mais olha lá essa aqui tá sendo esperto ela tá em algum lugar aqui ó deve ter um negocinho ali uma gosminha uma alguinha ela tá bom caindo beleza galera então tô muito feliz aí apesar dessas perdas eu tava com 17 corredores tava todo dia morrendo uma eu desesperado vendo amônia nitrito nitrato não era era o ph muito ácido que agora eu botei mais esse um quilo aqui e elas limpando aqui vou botar mais um quilo que fica maneiro né parece até um aquariozinho né interessante tudo é infelizmente nosso amigo baiacu morreu também não sei se foi tá por causa do calor também ele estava eu comprei até minhoca pra dar pra ele tava comendo amarradão do nada apareceu morto é perdi aqui fazendo 50 graus 45 aqui no rio janeiro acabei de tomar banho já tô suando pra caramba é é estou aqui à disposição pra ajudar cara quem quiser tá a intenção desse canal aí essas pessoas pô o mínimo de civilidade o mínimo de educação vão ser vão vou fazer tudo pra ajudar vocês e não é só é aquários e peixes que eu gosto não eu tenho dois cachorros tem quatro passarinhos eu gosto muito de animal gosto muito de natureza de vez em quando eu saio por aí na rua plantando árvores tá é gosto muito dessas coisas sou muito ligado a isso aí eu deixei umazinha desse lado do samp aqui tá vendo ó tá dando reflexo porque aqui aqui tá tenso hein vou jogar umas aqui também as que verem pular pra cá acabei de trocar o perlão ó aí sabe o que eu vou ter que fazer é só trocar o origem pelos três que estão lá deixar lembrando a vocês galera o origem deixe sempre num pote numa vasilha no recipiente com água tá ele regenerado com água tem três regenerado lá com água pra quando você for trocar já trocar direto que demora de 24 a 48 horas pra se regenerar por completo tá um origem um origem muito saturado aqui tem três saquinhos de 100 que tratam cada saquinho trata 400 três vezes quatro mil duzentos litros horas entendeu aí depois vocês vão ver como é que vai ficar vai ficar lindo isso aqui ó vai ficar cristalino e consequentemente olha lá tem outra subindo aqui ó ela cansou limpou tudo aqui tem muito aqui tá olha aqui ó eles comendo tudo aqui ó ó a boquinha vão limpar tudo entendeu eles só não tem como eles entrarem dentro da cerâmica e também não seria ideal eles comerem as bactérias que estão aqui tá vendo mas por fora eles vão me fazer até muito bem ali em cima ó tem uns aqui em cima tá vendo comendo aquela aquela sujeira preta ali vão fazer isso então é isso galera tô aí ó já tem mais uma aí migrando tá vendo eles devem ser assim na natureza também tipo acabou de ir comer né em algum olha só esse foi um presente de um grande amigo meu aí cara sabe muito tá muita coisa de aparelho mesmo muito muito só de cardumes ele sabe os nomes normais e e o científico de uns 400 de cascudo ele sabe os nomes científico também de muita coisa maluco gente boa demais ele sabe quem é tem outra amiga também que tá virando cascudeira tá gostando de cascudo comprou seu pepita de ouro bola de neve e assim a gente vai indo galera ajudando você tem um pouco pouco de atenção no ph aí do seu aquário namônia nitrito nitrato é temperatura se for impa 27 graus 28 para a maioria dos peixes carpas em quínguos não recomendo para aquário recomendo para lago não misturem carpe quínguos pela trigésima quinquagésima milésima vezes aí ele voltou porque senti um negocinho gostosinho ali e escorregou opa mas eles ficam assim vem ou caem aqui e ficam comendo a sujeira aqui de repente eu não vou nem trocar perlon nunca mais na minha vida também é sacanagem também não trocar perlon perlon você paga em 20 metros de perlon aí que é maior do que uma cama paga 100 reais mas é isso galera falando para vocês aí estou de volta estou animado estou cheio de novidades vamos ver as novidades que vai chegar lá no Lilica novidades que chegar do Daniel lá na Catutá e na ansiedade para poder dar vocês um presente aí posso adiantar algumas coisas é para quem tem jumbo ou para quem tem peixes carnívoros tá vai ser um dia assim pode ser no mil mil e cinco mil e seis eu vou falar do nada vou estar falando sobre um cascudo um peixe ou tipo da das ampulares a importância delas olha só isso aqui está me ajudando muito comendo a sujeira que abafa as colônias tá vendo que essa outra também tá ali ó chamuscando ali joguei uma aqui sumiu tá daqui a pouco vai ficar tudo assim clarinho tá vendo e uma coisa galera é a água amazônica transparente você vê a textura na minha parede outra coisa é a água estragada turva que fica toda cinza você não consegue ver não é esse problema então é isso estamos de volta estou aqui à disposição chega chega de festa para quem foi quem está de ressaca quem descansou descansou amanhã o ano começa de verdade com muitas novidades aí e eu quero muito chegar a mil inscritos para dar esse presente para vocês tá que vocês me merecem merecem muito tá galera aqui é aquarista aí beleza um forte abraço hoje foi importância das ampulares na limpeza do seu aquário beleza forte abraço e a qualquer momento estou de volta aí galera valeu fique com Deus até a próxima a próxima e aí a próxima